GINASIO DE ESPORTE O time masculino de futsal venceu a equipe de presidente Wenceslau pelo placar de 4 a 2, para a alegria de toda a torcida. Após o final da partida, ocorreu o cerimonial de encerramento dos Jogos Regionais 2016. Com o compromisso da cidade de Oswaldo Cruz, abraçar novamente os atletas em novo encontro no ano que vem. A CIDADE NO BRASIL